Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da ESA 2020. Melhores dicas e informações de estudo somente aqui. Bom, o concurso está previsto aí para ter a data de inscrição no dia 19 de fevereiro de 2020 e vai até 18 de março. Então você vai ter aí quase um mês para decidir se faz ou não a inscrição. Então, eu sempre recomendo aqui o seguinte, se não há dúvida, faça logo porque vale a pena. Você que quer ter sua independência financeira, quer sair de casa, ter a sua vida, sair da cola dos pais, né? Então, isso aqui é uma oportunidade muito boa para você. O valor da inscrição será no valor de R$95,00 e as vagas, são muitas vagas, são mais de mil vagas. Não sei, 900 vagas para o candidato do sexo masculino, área geral, sendo 180 vagas destinadas à cota de negros. 100 vagas para as candidatas do sexo feminino, sendo 20 destinadas à cota de negros. E vai ter aqui também a área de músico para ambos os sexos. Então, são bastante vagas. Então, não demore, não marque bobeira, vá lá, uma vaga é sua. Aí você pode perguntar assim, ah, Rodrigo, poxa, muitas vagas, vai ter muita gente. Esqueça as pessoas. Nesse momento, você tem que pensar em si mesmo, em si mesma. Já fiz concurso, só tinha uma e somente uma vaga a fulhar e fiquei primeiro colocado e consegui alcançar a função da aprovação. Nesse momento, é hora de você focar na solução e não no problema. Tá legal? Então, ó, o que você vai ter que estudar para esse concurso? A dica é pegar provas anteriores. Você vai ver aí a área que você quer atuar e você vai pegar provas anteriores. Vai estudar. As provas aí estão previstas para julho. Julho. Bastante tempo você estudar, você dissolve, você consegue estudar para esse concurso com qualidade, você consegue zerar, zerar o conteúdo programático. Fácil. É muito tempo. Então, você consegue com paciência, com calma, estudando com materiais atualizados, de qualidade, dá para você conseguir alcançar esse objetivo. Rodrigo, mas eu sou iniciante, consigo? Consegue. Mas é o momento de você focar nesse concurso, não é sair disparando para todos os lados. Ah, vou começar, vou começar a estudar ESA. Ah, não, vou fazer outro concurso. Ah, não, vou fazer concurso tal. Não. Se você quer fazer ESA, foque na ESA. Agora, se você pegar concursos similares, eu sempre falo aqui, faz concursos para você ir se testando. Né? Você pode fazer até outros concursos para você ir se testar. Ir lá testar o seu nível de matemática, seu nível de língua portuguesa. Né? Então, você vai lá e se teste. É interessante. Agora, você aí, na intenção de, aquela pressão, ah, eu tenho que passar, eu tenho que passar, aí não dá certo. Entendeu? Aí não vai ter como. Tá bom? Então, você tem que ver isso aí. Tá legal? Sem medo, sem preocupações. Que muitos ficam, né, com aquela preocupação de, ah, vou ter que estudar. Estou cheio de medo para fazer questões para errar. Pô, como é que você quer ser aprovado, aprovado assim? Não pode ter esse pensamento, não. Tem que fazer, pegar a questão, chegar. Não, vou fazer, independente de resultado, vou fazer. Se eu errar, vou corrigir. Se eu acertar, ótimo. Vou continuar melhorando. É assim que as coisas funcionam para você conseguir alcançar a tão só na aprovação e não pensar mais no problema. Chega. Legal? Então, ó, as matérias aí que você vai ter que estudar, para a área geral, português, matemática, história do Brasil, geografia do Brasil, inglês. Então, você tem que estudar essas matérias. E eu vou deixar aí embaixo, na descrição desse vídeo, material muito bom para você estudar focado nesse concurso, concurso muito bom. Material esse que é a prova, que vai te ajudar a ter uma preparação 100% de qualidade. Corra lá, que vai te atender, tá bom? Você pode estudar onde quiser, a hora que quiser. E vai estudar realmente o que está no seu conteúdo programático, tá bom? E pega em provas anteriores para você fixar o conteúdo. Pega seu caderno, começa a escrever, ó, com canetas, ó, de cores diferentes. Vou até pegar aqui, ó. Ó, estou dando um exemplo aqui, ó. Canetas de cores diferentes para você começar a escrever, começar a ir, né, treinar a sua escrita também. Você fixar o conteúdo. Tudo isso vai ajudar para você e contribuir você ter uma melhor preparação. Não fala para ninguém que você está fazendo concurso público. Não se compare com A, com B. Ah, que fulano passou no concurso, que um amigo meu passou. Deixe o seu amigo para lá. Não conte a história do seu amigo para mim. E nem para ninguém. Conte a sua história. Que tal você falar? Não, eu fui aprovado na ESA. Eu estudei e fui aprovado. Certo? Não é ficar pegando historinha de A e de B, não. Pegue a sua história e diz. Eu passei. Eu fui lá e fiz. Conforme eu falo aqui no canal. Chego e falo. Eu sou aprovado e primeiro colocado. Por quê? Porque eu fui lá e fiz acontecer. Eu não preciso ficar falando de A e de B. A passou, B passou. Passou em concurso público. E eu? Né? Tem que falar de mim. Eu passei em concurso porque eu estudei e dei o meu melhor. Você também pode fazer isso. Você pode também. Vim aqui, escrever a sua história e dizer. Bateu no peito. Eu passei e fiz acontecer. Tá ok? Então, fui por aqui. Esse é o meu recado. Bora estudar e vamos gabaritar. Vamos quebrar tudo nesse concurso. Até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.